Transcrição e Legendas Pedro R. 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 E se controla a vida, vem por cima da xereca E toma, toma, e toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, e toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem por cima da xereca Toma, que toma, que toma, toma, que toma E se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, e toma, e toma, e toma E se controla a vida e vem por cima e na xereca toma toma O nome dele é Kevin Iphone Jeff Brindes Fernando da Play Kids E passei de cavalo, olha a morena me viu Na rua, na água, apontando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante E me satisabe, eu tô na onda duraque Eu passei de navia, ela me viu Na rua, no meio, apontando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante E satisabe, eu tô de olho no lance Tipo, ali um dia E se controla a vida, vem por cima e na xereca E toma, que toma, que toma, toma, que toma O cidadão da vida, vem por cima e na xereca E toma, toma, e toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem por cima e na xereca E toma, e toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem por cima e na xereca Tereca Tomatom 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 E tem café, faz pepino chá, quer pra relaxar, te deixa louca Eu gosto quando você fica louca, e fica assanhada, e fica toda solta E não faz gracinha pra tirar a roupa, e quer vir por baixo e incomodar a boa toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então passa, laca sua vida, deixa a vida sem graça E tem café, mas prefiro chá, quer pra relaxar, que te deixa louca E tem café, mas prefiro chá, quer pra relaxar, que te deixa louca Você já sabe qual é, e é só inserina marginal E passa o shopping, tá tua fé, já tá em casa Mas se não é pra ir tomar café, tem café, mas prefiro chá, quer pra relaxar, que te deixa louca Eu gosto quando você fica louca, e fica assanhada, e fica toda solta E não faz gracinha pra tirar a roupa, e quer vir por cima e incomodar a boa toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então passa, laca sua vida, deixa a vida sem graça E tem café, mas prefiro chá, quer pra relaxar, que te deixa louca E tem café, mas prefiro chá, quer pra relaxar, que te deixa louca Bora meu parceiro Gustavo, piscinas, é show Manoel Pinho, drive top, é Riquel, vai pôr, tá comigo Bora meu botão Neto, quadrão no lato Meu parceiro Tiago Brilho, diz E aí, fica três irmãos Fernando Pregui, Daniel Ferragem, Cisino Dolonha Bora Marquim, Corril, S. Multimarca, show Olha, cuida, cojecação, é dia de bagaceira A barra da formada, rebuada e bebedeira E o paredão tocando, rodeado de mulher E hoje eu amanheço, virando um litro de pé Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira E a barra da formada, rebuada e bebedeira E o paredão tocando, rodeado de mulher E hoje eu amanheço, virando um litro de tré Dia de desotelo, de beijar pra ser amor Porque não tem limite, a barra do interior Caramba, gigante, bis É a pressão dos paredões, a paz sobrou E acima de marcas Cuida que hoje é pressão, é dia de bagaceira E a barra da formada, rebuada e bebedeira E o paredão tocando, rodeado de mulher E hoje eu amanheço, virando um litro de tré E hoje a pressão, é dia de bagaceira A barra da formada, rebuada e bebedeira E o paredão tocando, rodeado de mulher E hoje eu amanheço, virando um litro de tré Dia de desotelo, de beijar pra ser amor Porque aqui tem limite, a barra do interior O que era de mecânico em geral M7 multimarcas Barbeliano do Corpo, tá show? Bora Júnior do Tumarquim Meu parceiro, Fernando Pequiz Roberto do Coréu Cicero Norói, ataca o Mico O nome dele é ídolo, céu atacado M7 multimarca, tá show? Bora meu patrão, Nato Quadrando, Nato Esse multimarca, tá show? Bora meu patrão, Marquinhos da Tumarquim Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá cabendo o seu olhar Eu já tô percebendo Sua boca na minha, minha ela sua Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar Que eu já tô percebendo Dá pra ver no seu olhar Que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo soar Se tu tá me querendo Então vem cá E a cama pega fogo Fazer corpo soar Enalguia M7, Multimarca, show? BR, brindos e alumínio O Marcelo René, 20 clube, tá comigo? Amor e boxe oficial Marquinhos da Tumarquim Não precisa negar Que eu já tô percebendo Dá pra ver no seu olhar Que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá cabendo o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá E a cama pega fogo Fazer corpo soar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo soar Se tu tá me querendo Então vem cá E a cama pega fogo Fazer corpo soar Se tu tá me querendo, então renda Vamos sozinha, amor, prazer, tô por sua Viv NFT, amor, prazer, tô por sua Moreni, safado, mar Campo, cheiroso Ela quer sentar pros moreni que faz gostoso Moreni, safado, mar Campo, cheiro Ela quer sentar pros moreni que faz gostoso E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Qu讲é na data de central só pra bandeira E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Pra safá na que central só pra banca E Moreninha em sapato marrempicheiros E ela quer sentar pro Moreninha que faz gostoso E Moreninha em sapato marrempicheiros E ela quer sentar pro Moreninha que faz gostoso E Moreninha em sapato marrempicheiros E ela quer sentar pro Moreninha que faz gostoso Moreninha em sapato marrempicheiros E ela quer sentar pro Moreninha que faz gostoso E Moreninha em sapato marrempicheiros E ela quer sentar pro Moreninha que faz gostoso E Moreninha em sapato marrempicheiros E ela quer sentar pro Moreninha que faz gostoso Moreninha em sapato marrempicheiros E ela quer sentar pro Moreninha Olha que nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só e sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado mesmo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela O cadinha todo dia fecha a farra e todo dia Minha felicidade nela E ela é meu amor e me conquistou Me dominou de vez, apaixonado eu tô Querendo fazer o que a gente fez Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xodó Olha que nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só e sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado mesmo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela E do que adianta hoje a farra todo dia Minha felicidade nela E ela é meu amor e me conquistou Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de tudo tudo outra vez Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xodó E a mão em boxe oficial TRP do Jaluninho, tá comigo O quente mecânico em geral Em nome de Marte da Protoções, vai pesar o Ricardo Amar O nome dele é Kelvin Airpone Jack Blink Bora meu patrão Cis, o do Noronha Fernando Plekis, tá comigo M7 Multimarcas HC Multimarcas, show Bora meu patrão Gustavo Pintos em casa Vai gravar o Gimitilis